Muito boa noite, vamos iniciar mais uma reunião de estudos da noite de hoje no Centro Espírita Friburguense Onde a gente sempre vem para aprender sobre o Espiritismo Não aprender tudo, porque vocês devem criar o hábito, desenvolver o hábito de estudar também em casa Pegar livro dos Espíritos e tal, à noite, de manhã, quando tiver um tempinho Não é ficar ali que tem que decorar o livro, não, não, principalmente as coisas que acontecem no dia a dia A notícia que vocês têm que acontece no mundo inteiro, está acontecendo na Ásia, está acontecendo terremoto, maremoto, furacão, morte de criancinha, malária, isso e aquilo Sempre vai lá e consulta no que está acontecendo com o que os Espíritos falaram através da doutrina espírita Que vocês vão ver como é interessante, como realmente é interessante E isso vai nos esclarecendo, vai nos dando assim confiança na vida Nós ficamos sem temer a morte, sem temer a doença, sem temer os problemas, nós não temos que ter medo de nada Nós temos que ter explicação e entendimento para o que aparecer a gente encara e resolve Não é? Porque faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte das nossas provas, faz parte, enfim, daquilo que nós necessitamos As pessoas não se livram de problemas porque elas fogem para o Polo Norte ou fogem para a Patagônia Não, o problema seu vai aparecer onde quer que você esteja Porque é o remédio que você precisa, é o que eu preciso Então, fugir não resolve Então, se fugir não resolve, a gente tem que procurar entender Para quando acontecer, se acontecer, nós estávamos sempre prontos, sempre preparados Claro que vocês já disseram isso, todos nós dizemos Ah, pelo amor, eu peço a Deus para não ficar em cima de uma cama há 10 anos Não é? Todo mundo pede isso, né? Pede só a Deus para morrer como um passarinho Que não seja de pedrada Vai morrer como um passarinho, dá aquele suspiro e morre Quem é que não pensa assim ou não fala assim? Mas vejam bem, a realidade nossa pode ser muito diferente de morrer como um passarinho A realidade nossa pode ser de ficar 10 anos em cima de uma cama assim E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos fugir para a lua? Vamos fugir para onde? É a realidade Então, nós não temos que pensar em fugir E nem em ter medo Aí lembra o Zé Alencar Zé Alencar dizia o seguinte, vocês viram? Um católico dizia assim Se acontece comigo é porque Deus permite E eu não posso imaginar que Deus permita o que não seja bom para mim Olha que bonito Então, se acontece com a gente Deus permite E você pode imaginar que Ele esteja permitindo tortura para você gratuitamente? Claro que não Então, é entender isso que dá força para a vida E melhora a nossa vida, é claro É o que a gente veio fazer aqui Procurar ouvir, refletir, analisar E sair daqui sempre com mais informações do que nós entramos Para a gente continuar na luta, continuar na vida Não é? Vamos fazer a prece para a gente passar para a Sueli então fazer a palestra da noite Querido Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade Que os bons espíritos aqui sempre presentes Estejam nos incentivando, nos orientando, nos inspirando Abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento Para que a nossa reunião seja de maior proveito possível Muito obrigado Que em nome de Deus, dos bons espíritos aqui presentes Nós possamos ter uma boa reunião Que assim seja E com vocês, Sueli Machado Vamos lá Uma boa noite a todos, né? Está frio, né? Seu Eze costumava dizer que quando está muito frio assim A fé ficava menor Aí o centro ficava vazio, né? Mas realmente, às vezes não anima muito Quando esfria demais A gente quer ficar intocado, né? Na nossa casinha Mas vamos aproveitar essas oportunidades que nós temos de aprendizado Que elas são valiosas, né? 60 minutos de palestra No valor extrínseco deles São 60 minutos mesmo para todo mundo Mas no valor intrínseco 60 minutos Pode corresponder a muito mais Ou a muito menos Depende do tempo que nós vamos levar para discernir Depende da nossa atenção Da nossa assimilação Entendimento, compreensão Depende de muita coisa E principalmente de querer De querer assumir As responsabilidades Diante do que a gente aprende Nós estamos mergulhados A gente sempre fala aqui Que nós estamos mergulhados Todo o universo, né? Está mergulhado aí no fluido cósmico universal Que é a matéria elementar do universo É a matéria prima do universo Tudo saiu e sai dali Todos os fluidos Tudo que existe A matéria tangível E a não tangível Tudo que existe Teve início Numa simples matéria A matéria Não para a gente não, né? Mas para os espíritos ainda Mas naquele princípio elementar O fluido cósmico universal Então fala-se muito em fluido Fluido magnético Fluido curador Fluido que se transforma no princípio vital Que já é uma transformação Desse fluido primário, né? Desse fluido cósmico Então fala-se muito em fluido Vamos continuar falando um pouco dele aqui Apresentando algumas coisas Que possam nos facilitar Entender o que seja tudo isso aí, né? O fluido cósmico universal É a matéria elementar primitiva Cujas modificações e transformações Constituem a inumerável Olha só Inumerável Não são numerosos Numerosos pode contar Inumerável não se pode contar Então, constituem a inumerável variedade Dos corpos da natureza Isso, inumerável para nós Que nem imaginamos o que pode acontecer O que acontece nesse universo, né? Se para nós Naquele pequeno pálido ponto azul Que a gente até viu O Carl Sigan falando a respeito Tão pequenininho e significante para o universo Mas tão grandioso para nós Porque é ali que todas as histórias nossas Se desenvolvem Então, se nesse pequeno ponto pálido azul São inumeráveis as variedades A gente imagina o que existe aí Para fora, né? Nesse universo Que a nossa imaginação Sequer alcança, né? Aí nós encontramos Tudo isso que nós vamos falar aqui Está aqui, ó Na Gênese Está na Gênese No capítulo Eu fiz aqui um resumo Para facilitar Mas está aqui no capítulo 14 Da Gênese Tudo sobre fluidos Só não vamos focalizar muito o pé-espírito Que vamos fazer uma abordagem específica Sobre o pé-espírito E não daria nem tempo Para a gente analisar tudo aqui Numa reunião só Então, nós temos aqui Kardec escreveu Unidade Variedade Como o brasão Do universo Como o princípio elementar Do universo Esse fluido Ele adquire Dois estados Distintos O de eterização E o de materialização Isso aqui É feito do fluido Cósmico universal O nosso pé-espírito Esse ar que respiramos A atmosfera Que envolve os planetas Os mundos As estrelas Tudo Então, no seu No seu estado de eterização Ele é imponderável Não se pode medir Não se pode pesar Ele é o estado normal Primitivo Né? Desse fluido E ele é responsável Pelos fenômenos espirituais E psíquicos Nenhum fenômeno Acontece Sem ele E se estiver envolvido Encarnado Nenhum fenômeno Acontece Se não for através Do pé-espírito Que é um dos mais Importantes Elementos Transformados Do fluido Cósmico universal E no estado De materialização Ele é ponderável Nós podemos pesar Nós podemos pesar Essa mesa Nós podemos nos pesar Embora as mulheres Têm horror A balança Que Deus me livre Que se aumentar 100 gramas A gente tem vontade De morrer Né? Então, é isso Mas pode pesar O fluido cósmico Transformado E materializado Pode ser pesado Então, ele é ponderável E ele é responsável Por todos os fenômenos Materiais Que acontecem Aí no mundo E no universo Agora O ponto intermediário Entre a eterização E a materialização Existem Inúmeros Né? Inúmeros produtos Inúmeras transformações Desse elemento primitivo Então, o ponto intermediário É o da transformação Do fluido Em matéria tangível Então, é aquele caminho Que ele faz Da eterização Até a materialização Agora Sem transição brusca Nada acontece Bruscamente Na natureza Não existe As transformações Abruptas E sim Tudo é gradativo Na natureza Pois pode-se considerar Nossos fluidos Imponderáveis Como um termo médio Entre os dois estados De eterização E materialização Os nossos fluidos Conhecidos aqui Afinidades na química A eletricidade O imã O magretismo Né? Então São fluidos Que são transformações Desse primário E que são Nossos conhecidos E são imponderáveis Que nós não podemos Também pesá-los No estado de eterização O fluido cósmico Ele não é uniforme Não é uma coisa só Sem deixar de ser etéreo Né? Não sendo material Sofre modificações Tão variadas Em gênero E mais numerosas Até Do que no estado De matéria tangível Ele é muito Mais numeroso Em suas transformações No estado de eterização Quanto no seu estado De materialização Com aquilo que a gente Pode ver Com o que a gente Pode tocar Com o que a gente Pode pesar Então é muito Mais numerosa São muito Mais numerosas As transformações Dele No seu estado De eterização Esses fluidos Tem para os espíritos Uma importância Fundamental Os espíritos Que também são Fluídicos Né? E uma aparência Tão material Tão material Quanto os objetos Tangíveis Para os encarnados Então para os espíritos O fluido cósmico Universal E as suas transformações Todas São tão materiais Para eles Tão próximas E tão conhecidas Como os elementos Materiais São para nós Né? Quando nós pegamos O barro E fazemos Um Um jarro Uma peça Quando temos Uma madeira Manipulamos Essa madeira Transformamos Numa mesa Num armário Isso é tudo Muito normal Para nós Né? É uma matéria Que está sendo Manipulada Ali por nós E da mesma Maneira Os espíritos Manipulam Esses fluidos Que são Para eles Tão materiais Quanto É a matéria Bruta Para nós Que estamos Aqui no mundo Como esse De prova Expiação Cujo material É completamente Diferente De outros Mundos Entre os Extremos Dão-se Inúmeras Transformações Mais ou menos Aproximadas Umas das Outras Né? Nós temos Transformações Muito próximas Da eterização E outras Bastante Próximas Da materialização Que é Uma conclusão Lógica Né? Os fluidos Mais próximos Da materialidade Os Menos Puros Que o mais Próximo Da materialidade São os Menos Puros Transformados Do fluido Cósmico Eles Compõem a Atmosfera Espiritual Da terra Com Variados Graus De pureza Nós vamos Ver Nas qualidades Dos fluidos Como Nós Com o nosso Pensamento Nós manipulamos Esse fluido Cósmico E contaminamos Esse fluido Quem nunca Entrou Num ambiente Qualquer Assim E percebeu Um clima Pesado Até pra Respirar Né? Até pra Respirar E a gente fala assim Nossa Tá carregado Ali dentro Né? O clima Fica pesado Fica Parece que Tá irrespirável É um Ambiente Fluídico Contaminado Pelos Pensamentos Né? Pelos Sentimentos Das pessoas Porque Ele se Transforma Muito Rapidamente Com as Nossas Vibrações O Meio Está Sempre em Relação Com a Natureza Dos seres Que tende Nele Viver Então A terra Que parece Linda Né? Num dia De céu Azul De sol Brilhante Nós não Nos cansamos De olhar Essa beleza Dessa atmosfera Né? Que a gente Chama de céu É um céu Azul As noites Maravilhosas Como se fosse Um manto Ali Né? Purpurinado Cheio de estrelas De planetas Tudo lindo Aos olhos Materiais Porque aos olhos Espirituais Os espíritos Dizem que a terra É muito feia Ela não tem Nenhum brilho Ela é opaca Ela é Grosseira Né? Não tem Esse belo Azul Que nós Vemos Porque a terra Revestida Dessa atmosfera Toda De fluidos Manipuláveis Ela recebe Todas as Vibrações Inferiores Dos espíritos Que nela Habitam Que nela Estão encarnados A terra É um plano Inferior Bastante Inferior Então nós Emitimos Pensamentos Inferiores Como inferiores Que nós somos Carregados Né? De todas As paixões E isso Vai manipulando Os fluidos Que estão ali Ao nosso redor E todas As pessoas Se unindo Em pensamentos Assim Fazem uma atmosfera Muito feia Na terra O fluido Etéreo Está para as Necessidades Do espírito Como a atmosfera Para a dos Encarnados Os espíritos Manipulam os Fluidos Através De que? Nós manipulamos Os nossos Materiais Através Das nossas Mãos Braços Né? Nós vamos Trabalhando E eles Usam A vontade E o pensamento Esses elementos São As mãos Dos espíritos Né? O pensamento E a vontade São o que São Para o espírito O que as mãos São para o homem Então É a alavanca Da alma O pensamento E a vontade São alavancas Da alma É com isso Que eles trabalham Pelo pensamento E isso A ciência Já deu Várias Demonstrações Do poder Da mente De mover Objetos De elevar Ou baixar Objetos Fazer movimentos E dão o nome De telecinesia Né? Movimento De objetos Não envolvendo Espíritos Não envolvendo Fenômeno mediúnico Não Porque o fenômeno Mediúnico Precisa de um Espírito Senão não caracteriza O fenômeno Median Median Assim Que faz a mediação Entre o plano material E o plano espiritual Apenas o espírito Encarnado Pode fazer isso Com a força Do seu pensamento Da sua mente Que ele vai manipular Fluidos Então pelo pensamento Não só Os espíritos Desencarnados Quanto os encarnados Aí com mais dificuldade Porque nós temos a matéria Que nos impõe limites Eles imprimem Nos fluidos Tal ou qual Direção Aglomeram Esses fluidos Combinam Nessa combinação Eles podem se fazer Visíveis Para nós Eles podem fazer Transportes De objetos Quando há uma combinação Desses fluidos Com o fluido Do encarnado Eles vão Como que Envolver Um objeto Como esse Que está aqui Em fluidos Que vão torná-lo Invisível Aos nossos olhos E eles vão Fazê-lo aparecer Do outro lado Ali Não há nada De sobrenatural Nisso É a combinação Fluídica Que os espíritos Fazem Com os fluidos Mais grosseiros Nossos E vão fazer Transportes De objetos Sem que a gente Tenha que ver Esse copo Passeando aqui Pela cabeça De todo mundo Que seria Muito engraçado Dispersam Fluidos Organizam Conjuntos Que apresentam Uma aparência Uma forma Uma coloração Determinadas Mudam-lhe As propriedades Ocorre isso Muito facilmente Com a água Mudam as propriedades Da água Fazendo que Essa água Possa se tornar Um remédio Ou um vereno Mudando E é tão fácil A química Faz isso Com tanta facilidade Nós temos H2O Que são duas partículas De hidrogênio Com uma de oxigênio Para formar a água Se acrescentarmos Mais uma De oxigênio Nós vamos ter A água oxigenada Que é nociva A nossa saúde Para ser ingerida Para matar a sede Não pode Então a química Faz isso Com tanta facilidade Imaginemos os espíritos Nesse laboratório Do plano Espiritual Que eles não podem fazer E a água É muito suscetível De ser Transformada Pelas nossas vibrações E é através Dessa manipulação fluídica Que eles formam objetos O espírito pode formar O objeto que ele quiser Do tamanho que ele quiser É interessante Que numa reunião De efeitos físicos Reclamaram Que a entidade Sempre aparecia Deixava Na reunião Umas pedrinhas Pequenininhas Porque ele era Trabalhava O médium Era de efeito físico Tinha material Para isso E o espírito Que trabalhava Naquela Naquela reunião Também Fazia fenômenos De efeito físico Então ele sempre Deixava para brincar Com o pessoal Umas pedrinhas Em cima da mesa Aí uma vez Brincaram com ele Falaram assim Mas por que você Traz umas pedrinhas Tão pequenininhas Não pode trazer Uma pedra maior não Aí quando eles Saíram da reunião Tinha uma pedra Gigantesca Dentro do centro Que ele tinha Transportado Ou feito Ou criado Então realmente São fenômenos Que as pessoas Já presenciaram E não é um fenômeno De ilusionismo Nós tivemos aqui O Álvaro Crispino Que é de Teresópolis Que ele Participou De seminários De reuniões Que eram específicas Para essa parte De efeitos físicos E ele observou E é uma pessoa Que não é doida É de De uma idoneidade Indiscutível E é normal Não é biruta não Ele participou De uma reunião Em que o médium Levitando Era um prédio alto Ele passou De uma Saiu por uma janela E entrou pela outra Isso não é Como as crianças Costumam dizer Você caô hein mãe Você caô Meus Brincavam assim Não é não São combinações Fluídicas Que não Não houve uma derrogação Da lei da gravidade Não se trata disso Mas combinações Fluídicas Que neutralizavam Essas forças Ali naquele momento Como um motor Faz um avião Voar Ele não está Derrogando a lei Da gravidade Mas o motor Eleva o avião Então os espíritos Manipulando Combinando fluidos Operam a mesma coisa Tiram a pessoa Do chão Na altura Que eles quiserem Isso é muito fácil Para eles Nós achamos Que isso é um Ilusionismo Um charlatanismo Como vemos Quando ouvimos Essas coisas Mas não é Isso para os espíritos É tranquilo Isso aí não é Nenhum trabalho Para eles Tudo feito Com a manipulação Desse fluido Cósmico Universal Essas transformações Elas podem resultar De uma intenção Do espírito Ou serem produtos De um pensamento Inconsciente No livro dos médiuns São Luís perguntou A um espírito Como é que ele fazia Para transportar Um objeto Ele falou Que não sabia Que ele não sabia Que ele apenas Envolvia o objeto Nele E transportava Ele então Fazia isso Inconscientemente Como era um espírito Inferior Ele não tinha Conhecimento de causa Então ele fazia Inconscientemente Mas ele não sabia Como que era feito Aí depois Esse espírito Vem São Luís Vem e explica Como que aquilo Era feito Com a combinação Fluídica Que se combinavam Fluidos dele Com fluidos Mais materiais Com fluidos Necessários Para fazer isso E não é Um fenômeno Simples Para ser feito Então não é coisa Que os espíritos Vão ficar fazendo Para ficar brincando Né? Basta que o espírito Pense em uma coisa Para que esta Se produza Tudo que a gente Queria aqui no mundo Né? Fosse assim Para a gente Né? Na dimensão Dos espíritos Os espíritos Têm vestimentas Têm objetos Quantas vezes Se lê um romance Espírita E aquilo parece Ficção Para a pessoa Que não estuda O livro dos médiuns Que não estuda Gênese Que não conhece A manipulação Fluídica Desse grande Laboratório Da espiritualidade Né? Então os espíritos Eles manipulam O fluido Muitas vezes Inconscientemente Com os seus desejos E formam os objetos Que gostavam A roupa Que usavam Então é assim Que se mostra Ao vidente Exatamente como era O seu corpo físico Se uma Um supliciado Né? Tivesse que se fazer Visível Para um vidente A sua mente Fixada No momento Do seu suplício Digamos Que ele tenha Sido decapitado Do seu suplício Do seu suplício Do seu suplício Do seu suplício